Olá pessoal, vamos então para mais um Dica do Dia a Dia da Advocacia Familiarista. E o tema de hoje será, o seu salário ou os proventos do trabalho entram na comunhão? Ou seja, entram na partilha de bens numa possível dissolução da sociedade conjugal? Bom, fique aí, aguarde que daqui a pouco nós vamos comentar sobre esta situação. Mas antes, deixe aí seu like, também comentem, faça alguns comentários, principalmente no que você quer ver de outro tema na próxima semana. E assim por diante, eu vou tentando colocar aí os temas que vocês sugerirem para que eu possa fazer para vocês dentro do Direito de Família e sucessões, é claro. E também não esqueçam de fazer a inscrição no meu canal, que você sempre vai receber aí as notificações das aulas ou Dica do Dia a Dia ou cursos ao vivo, para você nunca perder esta dica de Direito de Família e sucessões. Aguardo vocês, coloquem aí o seu like e também não deixem de se inscrever no meu canal. É assim que o canal vai sobreviver, tá? Sem vocês eu não consigo manter o canal. Portanto, se inscrevam no meu canal, deixem o seu like, curtam e também comentem sobre o assunto. Certo? Pessoal, vamos então para o nosso assunto de hoje. O nosso assunto de hoje é se o salário ou os provênios do trabalho entram ou não na comunhão. Primeiro vai depender do regime de bens. Eu vou falar do regime de bens, da comunhão parcial, porque é o regime legal, é o que a maioria estão vivendo, porque a maioria das pessoas vão até o cartório para casar, faz habilitação matrimonial e não faz pacto antinupcial. Se não fez pacto antinupcial, não mencionou sobre nada, o regime da comunhão parcial de bens, a partir da Lei 6.1515, barra 77, é o regime legal atualmente. Então, a maioria das pessoas são casadas no regime da comunhão parcial de bens e esta dica é para quem é casado nesse regime, certo? Bom, o salário ou os provênios do trabalho entram ou não na comunhão, na partilha de bens, numa possível dissolução da sociedade conjugal, no regime da comunhão parcial de bens. Bom, tenho duas respostas, um sim e um não. Vou colocar o primeiro. Primeiro não, depois a gente coloca o sim. O sim vem sempre para nos satisfazer no final. Então, não. Primeira resposta é não. Não se comunicam. Isso está escrito no artigo 1659, inciso 6, do Código Civil. Olha lá, artigo 1659, inciso 6, diz o seguinte. Excluem-se da comunhão. Vou colocar para vocês, vai. Olha lá o artigo 1659 do Código Civil. Excluem-se da comunhão, inciso 6, os provênios do trabalho pessoal de cada cônjuge. Ou seja, está descrito no Código Civil que o salário, fundo de garantia, PIS, PASEP, honorários advocatistas, honorários médicos, não entram na comunhão, no regime da comunhão parcial de bens. Isso aqui está escrito na lei. No entanto, no entanto, por isso que esse vídeo é muito importante, né? É um dica do dia a dia, tanto para os advogados, muito mais para os advogados, né? Eu gosto de dar essas dicas para os colegas, para atuarem bem nas suas causas, tá? Então, artigo 1659, inciso 6, fala que não se comunicam os provênios do trabalho. Tudo que é com referência de salário, principalmente, também, a indenização trabalhista, aquele processo que você propôs, trabalhista, também não comunicarem. Mas isto está no Código Civil. No entanto, no entanto, a jurisprudência majoritária entende que os provênios do trabalho se comunicam no regime da comunhão parcial de bens, desde que os créditos trabalhistas foram adquiridos na constância do casamento, não os anteriores. Por exemplo, 10 anos de casado, 20 anos de trabalho, só os 10 anos de casado que vai se comunicar o fundo de garantia, né? Aqueles rendimentos todos, certo? Os 20, putz, 10 para trás, não. Por exemplo, 20 anos de casado e 20 anos de trabalho, aí tudo vai se comunicar nesse provênios do trabalho, certo? A jurisprudência majoritária do STJ, tá? Do STJ. Eu vou mostrar aqui um julgado. Mas nós temos enunciado dos juízes das várias de família do Estado de São Paulo, que foi em 2017 que concretizaram esses enunciados, e também lá menciona nos enunciados dos juízes das várias de família do Estado de São Paulo, que fundem garantia e se comuniquem os provênios do trabalho adquirido na constância do casamento no regime da comunhão parcial de bens, se comunicam também, tá? Por quê? Os juízes seguem a jurisprudência, porque a jurisprudência é feita, lógico, principalmente pelos advogados, eu falo, os advogados, e os juízes que decidem, tá? Então, a jurisprudência está prevalecendo sobre a legislação neste caso, tá? Neste caso. E realmente é assim, tá? Já tive vários casos concretos desta forma. Lá em 2014 eu tive um caso, eu falei para o cliente, que provavelmente na primeira instância nós vamos ganhar, que não vai se comunicar pelo artigo 1659, inciso 6 do Código Civil. Ganhamos realmente em primeira instância. E eu falei, lá no STJ tem julgado de forma diferente. E eu já acabei sendo revertido no Tribunal de Justiça. Ou seja, o próprio Tribunal de Justiça, uma câmara bem atualizada, acabou revertendo, já falando que realmente se comunica os bens adquiridos na constância, principalmente pelos provênios do trabalho também que foram adquiridos na constância do casamento, tá? E virou enunciado em São Paulo, certo? E o STJ já estava decidindo desta forma, tá? Então tem que tomar cuidado com esta situação. Agora eu vou mostrar um julgado bem bacana. Acho que se não me engano a relatora é a ministra Isabel Galotti. E esse julgado, puxa, isso é uma dica para os advogados, principalmente quando forem pleitear a comunicação dos provênios do trabalho, tá? Os provênios do trabalho é salário, fundo de garantia, PIS, tudo, honorários do advocatício, honorários do médico, do dentista, do profissional liberal, no geral, tá? Vou entrar na comunhão. É claro que se ele gastar todo este dinheiro, né? Na constância do casamento, gastou. Mas se juntar, tiver na poupança, tiver no investimento, é meio a meio, tá? É meio a meio. Porque entram na comunhão pela jurisprudência, certo? E esta decisão que eu quero mostrar para vocês com uma dica ou dica do dia a dia da advocacia familiarista é que quando for pleitear uma meação dos provênios do trabalho e, por exemplo, principalmente o fundo de garantia, que muitas vezes o fundo de garantia não foi sacado, né? Foi proposta a ação de divórcio, compartilha de bens e não sacou o fundo de garantia dos dois ou de um deles, já pode-se pleitear que faça o cálculo, né? Do fundo de garantia do período do casamento que foi adquirido e aí reservar a metade, a meia ação e colocar numa conta vinculada quando do saque do titular o outro cônjuge já também recebe, ele saca, né? Porque o fundo de garantia, ele tem legislação própria dizendo que quando que poderá ser sacado esse fundo de garantia como, por exemplo, numa aposentadoria num pedido de liberação para adquirir casa própria, né? Reforma, alguma coisa assim, né? Então, quando desse pedido do titular o outro também recebe a metade, fica de forma vinculada Para quê? Para não dar fraude Ou seja, aquele lá, depois de 10, depois de 5 anos de separado vai lá e saca e fica quieto, não paga o outro O outro vai ter que entrar com uma ação e aí ele não tem mais nada, não pega nada Bom, vai ficar já bloqueado 50% daquele período para quando do saque do titular o cônjuge também vai receber O ex-cônjuge vai receber a metade Olha só que bacana, vou mostrar para vocês Mas, muito importante esse julgado Cadê, 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 cadê? Peraí, peraí, deixa eu fazer a transação aí Superior Tribunal de Justiça Recurso Especial 1399-199-Rio-Grande-Sul que veio em 2013 Anotem tais recursos porque aí você, aqui eu vou só mostrar em menta para vocês Mas o recurso ele tem 37 O acordo tem 37 páginas Só vou mostrar em menta porque não dá tempo É um dica do dia a dia da Advogacia Família Se não é um curso de 60 horas de Direito Família ou um curso de 70 horas de Direito Família que inclusive está no meu site lá naacademiadedireito.com.br a venda para vocês, tá? Eu vou dar outra dica aqui para quem não queira que se comunique tem que fazer pacto antinupcial no regime da comunhão parcial de bens Se você fizer um pacto antinupcial no regime da comunhão parcial de bens também é possível não comunicar que eu vou até mostrar, vou dar uma palinha aí para vocês de escritura pública de pacto para não comunicar os porvenos do trabalho mas está também no kit um kit bem acessível de valor principalmente kit de pactos antinupciais que também está no site academiadedireito.com.br acesse lá, vocês vão ver vários cursos bacanas que eu tenho lá bem como vários kits também com preço bem acessível para vocês baixarem na hora tá? Na hora, se pagar com cartão de crédito é na hora se for boleto vai ter que esperar aguardar, né? O sistema pede para aguardar aí a compensação, tá? Então vamos lá Ministra Maria Isabel Galotti ainda está boa a memória isso realmente é a Ministra Maria Isabel Galotti falei em relatora aí vem então recurso especial casamento regime da comunhão parcial de bens doação feita a um dos cônjuges tudo bem isso aqui não é o nosso tema mas esse é incomunicabilidade agora fundo e garantia natureza jurídica provente do trabalho valores recebidos na constância do casamento composição da ameação saque de ferido ou seja foi autorizado para depois né? Olha lá reserve em conta vinculada específica quando o titular sacar o outro cônjuge também recebe a outra metade certo? Olha que bacana no regime da comunhão parcial o bem adquirido pela mulher com o produto oferido mediante alienação do patrimônio herdado de seu pai não se inclui na comunhão precedência não, isso aqui é aquela da doação tá? essa não inclui na comunhão mas o nosso tema de hoje não é esse é o segundo aqui ó 2 o Supremo Tribunal Federal Federal no julgamento 709-212 do Distrito Federal debatou a nota jurídica com o fundo de garantia tendo serviço ou oportunidade em que afirmou que se trata de trabalho dos brasileiros não só desempregados portanto subvenciado na criação de um peculio permanente que pode ser sacado pelos seus titulares em diversas circunstâncias legalmente definidas como eu falei pra vocês legislação própria do fundo de garantia tá? no âmbito do Superior Tribunal de Justiça a Igreja Terceira Turma enfrentou a questão estabelecendo que o fundo de garantia é direito social dos trabalhadores urbanos e rurais constituindo pois fruto civil do trabalho 4 o entendimento atual a atual isso em 2013 mas até hoje tá? hoje mais forte ainda em 2013 estava iniciando essa parte desse entendimento que realmente o provém do trabalho seria dividido na constância do casamento se o regime for da comunhão parcial tá? mas hoje majoritária 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 diria 90% tá? o entendimento atual do Superior Tribunal de Justiça é de que os provém dos trabalhos recebidos por um ou outro cônjuge na vigência do casamento compõem o patrimônio comum do casal a ser partilhado na separação tendo em vista a formação de sociedade de fato configurada pelo esforço comum dos cônjuges independentemente de ser financeira a contribuição de um dos consortes e de outro não independentemente assim deve ser reconhecido o direito a ameação dos valores do fundo e garantia auferido durante a constância do casamento ainda que o saque daqueles valores não seja realizado imediatamente a separação do casal a fim de viabilizar a realização daquele direito reconhecido nos casos em que ocorrer a Caixa Econômica Federal deverá ser comunicada para que providencie a reserva do montante referente à ameação para que num momento futuro no momento do saque do titular quando da realização da qualquer das hipóteses legais e saque seja possível a retirada do numerário foi o que eu expliquei só que eu queria mostrar para vocês a emenda do julgado 7. No caso sob exame entretanto no toque dos valores sacados do fundo e garantia do tempo de serviço que compuseram o pagamento do imóvel esses se referem a depósitos anteriores ao casamento anterior ao casamento matéria sobre qual não controvertem as partes ou seja o que foi antes do casamento significa que não se comunicam tá portanto aí não entram na comunhão não entram na partida só os da constância do casamento 8. O recurso especial aqui se nega provimento porque na verdade já veio do tribunal de justiça falando que se comunica né e o outro recorreu de recurso especial e o tribunal o superior tribunal de justiça rejeitou negou o provimento certo o acórdão está todo aqui se vocês é muito bacana né são 37 páginas por isso que eu falei pra vocês pegarem o número do acórdão que vocês vão ler na íntegra aqui ó tá bom deixa eu voltar aqui então pra mim vira esta dica do dia a dia da advocacia familiarista importantíssimo né porque muita gente ainda tem dúvida nesta matéria principalmente no que se tange ao fundo de garantia mas não só ao fundo de garantia todos os provenhos do trabalho se comunicam desde que os direitos trabalhistas foram adquiridos na constância do casamento no regime da comunhão parcial de bens apesar do código civil artigo 1616 falar que não se comunicam tá por isso que eu falei no início que são duas respostas a primeira eu falei que não né que é conforme a legislação a segunda resposta é que sim conforme a jurisprudência olha só que embrólio né muitas vezes o cliente fala meu Deus doutor tá escrito na lei aí Deus afora como você explica isso pro cliente mas é desta forma para que você não tenha problema futuro com o seu cliente tem que explicar direitinho o que que acontece certo pessoal olha muito obrigado mais uma vez não esqueçam de compartilhar este vídeo porque eu acho a informação muito importante e também se inscrevam no meu canal porque eu falo que o canal é mantido por vocês então preciso ter inscritos para que eu possa manter e passar essas informações importantes para vocês no direito de família e sucessões curtam deixe um like e também comentem né seja questões de crítica e também elogios eu gosto bastante de elogios tem muitas pessoas que elogiam muitos vídeos e dá mais força para nós fazermos mais vídeos como este também também pode deixar nos comentários qual o tema que você acha relevante pertinente para eu comentar no direito de família e sucessões pessoal obrigado mais uma vez e aguardo vocês na próxima valeu um abraço